Agora, até... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é que vai furar agora as pernas no meio da estrada, no meio do largo? O que é que eu quero fazer aqui? Olha que... Olha que o que é que eu estou fazendo aqui... Olha, os cadáveres um em cima pro outro... Alô! Abaço! Ah! Abaço! 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 A gente vai parar o brava da roba. A gente vai parar o que achá-lo que tem lá de novo. A gente vai... O que vai acabar? A gente vai trabalhar o que vai falar. Eu vou trabalhar o que tem lá해, mas eu vou trabalhar o que tem lá. E, vai... Manda o que é? Olha! O que é? O que é? Não posso tomar nada... Tu? Tu? O que é? Pô, mas como tem alguém, né? O que é... E se não querem pausar e me daria isso.